Me diz o seu olhar, eu te assisti, foi fenomenal, foi uma chance de falar Pois sei que você quer te alcançar, tem um livro aqui, desde eu vou te beijar Só te ver noções, ela me diz que já, me dá pra te abraçar Eu me digo amor Não tem nada, não tem nada, não tem nada Se tá feliz, o que alcançou, eu sei que o caracão não alcançou Sei que eu tentei, causa trabalhou, a distância não alcançou Mas foi por muita fé, desde o traço que eu não sei mora para eu Tchau, 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 tchau Homem e mulher, tira em prisão, bate forte o coração Sou muito baixo, pau, vou quase ir pra mim Eu vejo todo em você que me saiu Para ter que entre as mãos, pra poder que se venha É a hora! Trabalhar de toda hora me arrumar A impressão de uma mulher me arrumar Quando eu tento chegar, não lembra-me Vai no chão, meu amor! Você vai te dar Se esse mundo me motivar Se o vestido não me desjudicar Pois amor poderá ser capaz de adiar Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que vou te dar Depois de mais de mais de mais Onde eu estava no ar Na praça da tempão Onde eu tenho Onde eu vou te dar Se o vestido não me desculpar Do meu corpo Do meu corpo Nosso sonho não me desculpar Agora! Mas quem quer? Para a cidade de Deus Olha eu ir a tomar Para deixar o meu grande Onde eu vou te dar 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 Se o vestido não me desculpar Eu vou te dar E a aliança mineira Mas ele abre bem A voz de madureira Ou em qualquer lugar E eu vou te abrir Seu salho não vai ter Deste jeito que você faz Se o destino é digno de quatro Esse amor poderá ser igual Nossos sonhos não vai terminar Deste jeito que você faz E depois que vai destruir Vamos nos encontrar logo mais Seu salho não vai ter